Música É o meu Brasil, cheio de amor, música boa, aqui tem a balsa nova, não tem pra ninguém, no futebol, ai que emoção, somos cinco vezes campeão, vem tá campeão. Vem tá campeão! Moro em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor Moro em um lugar muito encantador É o meu Brasil cheio de amor Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim No seu cavalo à beira de um rio Gritou pra que quisesse ouvir E atender seu lar Viva o Brasil Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim Com seu chapéu à beira de um rio Gritou pra que quisesse ouvir E atender seu lar Viva o Brasil Gritou pra que quisesse ouvir E atender seu lar Viva o Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil